Semana de ofertas exclusivas aqui na Cofebral Máquina aparadora de grama Master 1000 Plus Trap Em 10x de R$ 25,54 nos cartões Bomba lavadora modelo HD 585 Profissional Kerscher Em 10x de R$ 277,77 nos cartões Martelete combinado Bosch modelo GBH-224D Em 10x de R$ 88,78 nos cartões Compre e ganhe cupons para concorrer na campanha Com a Cofebral e a Bosch o camisa 10 é você Parafusadeira reta bateria Bosch Gol Em 10x de R$ 33,32 nos cartões Compre e ganhe cupons para concorrer na campanha Com a Cofebral e a Bosch o camisa 10 é você Serra Mármore Titã modelo GDC 150 Bosch Em 10x de R$ 48,88 nos cartões Compre e ganhe cupons para concorrer na campanha Com a Cofebral e a Bosch o camisa 10 é você Cofebral e você Há 52 anos juntos construindo o Brasil